Vou começar, vou ler a carta, viu? Moço, você chegou do nada e se tornou o meu tudo. Tudo que eu sempre quis. O homem que eu sempre imaginei ao meu lado. Você nunca desistiu de mim e hoje estamos aqui quase sete anos casados. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter você comigo. Deus já tinha traçado todo o nosso caminho, nossas vitórias e nossas derrotas. Mas posso te dizer que tudo é um grande aprendizado. E graças a tudo que passamos, hoje posso dizer que sou sua mulher e você é meu homem. Eu te amo muito e agora a cada dia que passa eu vou te amar em dobro. Porque dentro de mim bate dois corações apaixonado por você.